Moradores da região noroeste em Goiânia recebem a frente de serviços da Caravana do Bem. No local, a população pode atualizar o calendário de vacinação, realizar consultas e exames. A novidade é adoção de animais. Mais informações com ele que está trabalhando para valer nesse sabadão. Mais uma vez, Elias. Uma fila enorme do lado de fora. Dentro, milhares de pessoas aproveitando cada serviço oferecido pela Caravana do Bem. Teste de Covid-19, distribuição de mudas, atualização do cadastro único e também muitos serviços na área de saúde. A Larice mora no residencial JK. A filha Ana Júlia, que tem cinco aninhos, estava se queixando há meses por causa da dificuldade para enxergar. Em um dos consultórios instalados no evento, ela passou por exames e já foi encaminhada para tratamento. Ela estava queixando de não poder enxergar. Estava coçando muito o olho, de longe, de perto. E assim, o atendimento foi excelente. Eu gostei. Dentre os mais de cem serviços oferecidos nesta sexta edição da Caravana do Bem, está a vacinação. A Jéssica trouxe os filhos Bernardo e Miguel para ficarem imunizados. Aproveitou que está perto de casa. Sim, é porque eu mal tenho tempo. Aí, quando um me ora ou outra doença, aí eu tenho que correr atrás. Aí, esses dias, como um me orou, aí eu aproveitei hoje, que é o dia livre desde a creche, e trouxe para eles aproveitarem também e vim cá. A vacinação é extremamente importante. A van é uma estratégia que leva a vacina até as pessoas. E aqui na Caravana do Bem, além de 25 serviços de saúde, ultrassom, tomografia, consultas, vários serviços à população, a van está aqui. Para quem precisa atualizar o cartão vacinal. Nos estandes de atendimento, a procura pelo serviço de emissão de identidade também é alta. A Elinice veio de Goianira para tirar a segunda via do documento. Eu estou de pré-natal, de urgência, então necessita da identidade, mas graças a Deus deu tudo certo. Eu ia pagar, né, já estava até encaminhado para me pagar, fazer a segunda via, mas aí não precisou, aí eu vim aqui. O prefeito Rogério Cruz falou da importância de ter o governo do estado como parceiro para a realização da Caravana do Bem. Temos aqui várias pessoas fazendo novas identidades ou pegando segunda via da identidade. Temos questões de registros que as pessoas têm feito, pedindo também segunda via através da Polícia Civil. Então são demandas que tanto o poder público estadual como também municipal tem para oferecer ao público, principalmente hoje aqui na região noroeste. Estamos aqui na Praça da Feira do Jardim Curitiba e essa parceria tem sido muito importante. Muitos trabalhos têm sido desenvolvidos juntos com o governo do estado, como também a Prefeitura de Goiânia. Os atendimentos seguem até o meio-dia deste domingo. Muitos trabalhos têm sido muito importante.